1, 2, 3, 4 Seus caminhos que chegam, seus que se afastam Com isso, como começa, como termina, o que faz? Só não sei como chegar ao nosso próximo passo Ontem, meu bem, voltei até sempre Hoje só vencei Hoje só vencei Ontem, meu bem, voltei até 3 1, 2, 3 Hoje já não sei Hoje já não sei Segui-me tudo sozinho Sei tão bem quando me acho Sei tudo o que você acha O buraco é mais embaixo Foi um achado te achar Perdido, acho, me acho Sei que me encontro sozinho Sei tão bem quando me acho Sei tudo o que você acha O buraco é mais embaixo Foi um achado te achar Perdido, acho, me acho Porque, meu bem, não fez que tem Ontem eu pensei Com quem eu pensei Porque, meu bem, não fez de uma vez Hoje já não sei Hoje já não sei Sei dos caminhos que chegam Sei dos caminhos que chegam Sei dos caminhos que se afastam Conheço como começa Como terminar o que faço Só não sei como chegar Ao nosso próximo passo Sei dos caminhos que chegam Sei dos caminhos que chegam Sei dos caminhos que se afastam Conheço como começa Como terminar o que faço Só não sei como chegar Ao nosso próximo passo Sei dos caminhos que chegam Sei dos caminhos que chegam Sei dos caminhos que se afastam Conheço como começa Como terminar o que faço Só não sei como chegar Ao nosso próximo passo